Vamos arrumá-las todas! Ela está barroca e truque e minha porta não se abre Hoje ando nesta vida desde os 13 anos Que idade é que tem este carro? Onde acha? Duas chegam! Estou-lhe a pegar bem, não se vai queixar É assim, o meu marido é cozinheiro, o peixe tem que ser cozinhado O vinho começa na linha, seguramente A nossa! Olha para isto, é felicidade, é felicidade, estás voando Mas está ótimo, vocês depois provem Olha o que eu pensava, é muito boa Capaz está quente Qual é que é assim um prato que goste de cozinhar? Eu queria fazer tudo Isto é muito mal, isto dá para pôr ali? Eu agora fico aqui com o Nuno A usufruir e a desfrutar do resto do nosso cabrito Eu já conheço o Mágico Absurdo Vou fazer aqui o chapéu O que é que acha assim? Não vai acabar Tchau, tchau.